Hora de testemunhar o perfeito. Tema minha espada. Minha Odete. Ei-ha! Em mim, o tigre cheira a rosa. Odete. Minha linda Odete. Prove isso. Ha-ha-ha-ha-ha! Minha espada tem sede de sangue. Se torne um com a espada. Poder das sombras, executar! Minha... minha espada! Quero ouvir seus aplausos. Por Odete.